Olá pessoal tudo bem com vocês? Então chegou o dia hoje do sorteio dessa máquina aqui, tá? A Handiark 140 aí, eu já reembalhei ela, né? Tá prontinha aqui pra ser enviada para o ganhador Vamos ver então como que é o sorteio? Bom pessoal, vamos ver agora então como que é feita a escolha do ganhador, tá? Aqui você tem o vídeo, né? Olha só, tá? Uma parte do vídeo já mostrada Aqui a gente tem os comentários todos, tá? E tem aqui bastante pessoas que gostaram, tem 5 que não gostou, né? A gente não agrada a todo mundo E agora a gente seleciona aqui o link, o URL do vídeo, né? Copia e vai até esse site aqui, tá? Entre com o URL no YouTube Então vamos colocar o link aqui, ok? E agora? Clique em Load Comments, carregar comentários Então vamos carregar os comentários Tá carregando Tem 1485 comentários Esse número de views aqui tá, não sei, acho que tá meio fora aqui Acho que é minutos aqui Então são 577 comentários Clique em Speak the Winner Escolha o ganhador Então é aqui, ó Vamos escolher o ganhador O ganhador foi o Fábio Amorim Tá? É o comensário 339 Então vamos ver agora se o Fábio Amorim Ele é inscrito no canal Tá aqui o Fábio Amorim As inscrições dele Vamos abrir todas aqui E tá aqui, ó Ele é inscrito, sim Ele é inscrito tanto no canal aqui Português, Brasil Wells Quanto no canal em espanhol E outros, né Aqui que ele é inscrito também Da área É, muito obrigado aí pela inscrição Então você é o ganhador Ok? Depois você entra em contato com a gente Então Fábio Amorim É o ganhador Parabéns, Fábio Depois entra em contato aí Pra mim enviar a máquina pra você Bom pessoal, vocês viram aí O sorteio já foi feito E o ganhador foi o Fábio Amorim Parabéns, Fábio Amorim Muito obrigado pela inscrição no canal E depois você entra em contato com a gente aí Pra gente estar enviando a máquina aí pra você Tá bom? Muito obrigado E até a próxima, se Deus quiser Até mais Tchau